Pelínio Ferrão, obrigado por falares com a Paddle Wall. Obrigado. Isto é para aquela rubrica do vamos nos conhecer, portanto vamos conhecer-te um bocado. Tu tens que idade? Dezessete. Dezessete anos. E tu começaste no Paddle há quanto tempo? Com uns quinze anos, ou seja, há três anos. Não, comecei com catorze, sim. Com catorze. E tu vens-te também do ténis? Ténis, também. Incidente, não é? Como é que foi essa decisão de passares para o Paddle? Por acaso, curioso porque o meu pai começou a jogar, eu vim viver para Lisboa. O meu pai começou a jogar com os amigos e, portanto, no Rock for Paddle havia um campo de singular, de Paddle na altura, porque eles não tinham espaço para fazer um normal. E eu e o meu pai aos sábados e domingos íamos lá a bater bolas e, portanto, comecei a achar a piada e na altura o Stefan me convidou-me para começar a treinar lá e foi que comecei. Ainda por cima, tu tens a sorte do teu pai ter um clube. Exatamente. Ainda por cima, este ano o clube do teu pai vai organizar um 10 mil, portanto, é uma coisa bastante... as coisas estão-se mesmo a encarreirar na área do Paddle. E como é que tens estado a correr a tua carreira até agora no Paddle? Mais ou menos. Correu bem este fim de semana, por acaso, foi bastante bem. Porque acabaste de ganhar a final da M2? Não, perdi na final. Ah, perdeste a final. Perdi agora na final. Tem sido difícil de obter os resultados que queria e que gostava de ter, mas aos poucos já ganhei um torneio este ano de M2, o 2500 no Sindra. E... mas tem sido difícil também por azar no musculado, outras vezes por maus jogos. Prontos, nem sempre corre bem, não é? Mas acho que os resultados vão chegar e acho que cada vez estou mais próximo de alcançar aquilo que quero. Olha, uma das notícias deste ano foi exatamente o facto, é aquilo que tens na mão, é essa raquete, que é o patrocínio da Globo Paddle. Como é que isso aconteceu? Como é que surgiu? Ainda por cima uma marca que é nova, uma marca que é portuguesa e de repente vai-te buscar a ti. Como é que isso aconteceu? Exatamente. Curioso porque foi no meu primeiro vitória de M2 deste ano, no torneio 2500 que houve a condição em Citra no PSC e o representante da marca, Lute Rose, observou todo o meu torneio, analisou todos os meus jogos, teve presente em todos os meus jogos, não é verdade? Eu estive lá, eu estive lá, eu estava lá, eu estava lá. Ele analisou, eu fiquei curioso também com a marca um pouco, no final de fim de semana fui ver o que era a marca, porque eu e o meu parceiro na altura, o Martim, ficámos curiosos para ver, observámos e entretanto eu pus likes na página e entretanto começámos a trocar mensagens e foi um pouco assim que surgiu. E o que é que tu achas da raquete já agora? Eu gosto muito, mesmo, muito da raquete. Gosto mais da ataque, na verdade, mas só que para mim, como jogador, acho que esta tem um sweet spot muito maior, é mais equilibrada, é mais híbrida e a outra é muito agressiva, é uma raquete muito agressiva. E digamos que estás a conseguir alguns resultados este ano, a seleção, como é que está? É complicado pelo facto de ser obrigado a fazer oito turnéis júniores, isso é, porque por vezes não quero estar a deixar de jogar os turnéis júniores, que é o que gosto, na verdade, que é o que me dá pica e os meus objetivos são baseados um pouco nisto também e é um pouco complicado conciliar, as duas vezes que conciliei, curiosamente no torneio de cintra conciliei dois e ganhei os quartos finais com muitas horas nas pernas já, jogos, e foi complicado, foi um jogo complicado. No outro, no 5.000 Lisboa Racket Center também perdi um pouco devido ao meu gasto já físico, já estava bastante agressado fisicamente e, portanto, é um pouco difícil conciliar os dois. Eu gostava muito da seleção, obviamente, é um último ano que posso ir ao Mundial, ou talvez posso ir ao Europeu, nunca a ser selecionado e só ver, pelo que é um ano passado que não houve, mas é complicado conciliar os dois, é muito complicado. E tu neste momento estás a querer fazer carreira completamente no paddle? Sim, sim, sim. É essa a tua opção? É um objectivo, sim. Quando tu entraste, quando tu começares no paddle pensavas que era isto que ia acontecer na tua vida? Não, não. Comecei o palco com uma brincadeira totalmente de uma brincadeira, ia brincar com o meu pai aos sábados, domingos. Então, entretanto, comecei a treinar, com o Manuel Costa e com o António Costa e com o Gonçalo Coelho, que foi o momento que começámos a treinar. Só mais recentemente é que, porque eu sou muito espaçado a jogar, não tenho pouca cabeça, na verdade, é um pouco isso. E, então, mas sim, entretanto, comecei a treinar, um pouco, cada vez mais sério, um pouco mais no desporto. Entrei na competição, no Xenhas, no início no Xenhas estavam sempre levando a cabeça, porque é um pouco difícil, mesmo, competição, porque as outras pessoas têm mais maturidade do que eu, na maioria das casas, muitas vezes perco os jogos pelo mesmo pela maturidade, claramente. E, mas, não, inicialmente não pensava que ia jogar aquilo que estou a jogar e, se Deus quiser, que venha uma boa carreira, não é? E tu estás ainda a estudar, não é? Sim, sim, sim. Estás a estudar o quê, já agora? Estou no curso de profissional de turismo. Exatamente. E é fácil conciliar? Por vezes não, mas os gestores têm sido bastante simpáticos para mim, digamos, e têm tentado conciliar também, porque seguem-me no Facebook, acompanham também um pouco, e a minha escola tem mais dado um pouco nesses aspectos. Tu tens estatuto de jogador de alta... Não, não tenho. Não? Não tenho. Como é que tu vês essa situação, já agora? Uma pergunta, os que têm é porque foram à seleção. Exatamente. Pois, como eu não fui à seleção, no ano em que houve mundial, foi o ano em que comecei a jogar pádio. Eu, por acaso, fui ao último saio da seleção para ir, mas, na altura, era um pouco difícil ali, não estava bastante abaixo, era difícil ali, e, pois, gostava de ser um atleta de alta competição, mas... E como é que tu vês a carreira de atleta de alta competição do pádio neste momento em Portugal? Está... Muito bom crescimento. Acho que está num bom crescimento. Acho que... Acho que... Eu vou tirar mais proveito que o Diogo Rocha, o Miguel Oliveira e o Vasco Pascual e outros, claramente. Estão a tirar. Acho que vai haver mais competição... Quando chegar ao nível deles, acho que vai haver mais competição. O pádio vai estar a dar mais frutos do que está a dar agora. E o pádio está no crescimento também. E... Sim, isso é um pouco difícil. Tu estás baseado lá em Faro ou estás em Lisboa? Não estou aqui em Lisboa, estou aqui em Cascais. É, em Cascais também, não é? Sim, sim. E treinos a onde? Em Cascais para a Adelaqueda. E treinos com Caique? Com Francisco Fultão. Com Francisco Fultão. Olha, foi um prazer falar contigo. Obrigadíssimo. Vou continuar a seguir a tua carreira. Já tens um patrocínio ainda por cima de uma marca portuguesa. Exatamente. Boa sorte e vamos lá ver se chegas à seleção. Exatamente. Vocês são de sênior, não é? Já são de sênior. Certo. Obrigadíssimo. Um abraço. Obrigado.